Fala pessoal, Renan aqui da Loto Mais Fácil pra mais um vídeo no canal Hoje aí pra trazer dia de sorte 432 e já deixei as dicas pro 433 Não esquece aí de se inscrever no canal, ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo Tamo junto, toca aqui e vamos junto aí pra essa jornada dos 7 pontos E se você não é inscrito, ó, eu sei que você vê o vídeo e não é inscrito, hein Pelo menos deixa o like, pessoal, vamos lá, vamos lá pro nosso vídeo Deixa eu achar minha planilha aqui E, ó, tá aqui, tá aqui, isso Vou trocar aqui pra matriz, já coloquei 432 aqui na minha tela Vou vir em painel de análise, onde a gente tem as dezenas sorteadas Dezenas 5, 9, 12, 15, 24, 27 e 28 Tivemos 2 repetidas, dezenas 24 e 27 Aqui a gente teve, ó, coluna 1 vazia Coluna 3, coluna 6 e coluna 10 Então tivemos 1, 2, 3, 4 colunas vazias nesse concurso De indicadores, pessoal, 3 padres, 4 ímprias, 1 primo e 1 fibonacci Nesse concurso O pessoal andou me perguntando Se a gente tem Depois eu falo, pessoal, mas Vou dar uma dica aí no final Pro pessoal que tá querendo um fechamento bacana aí Um lugar onde encontrar esses fechamentos Então vamos lá, ó, dezenas por posição A gente tem aqui, ó Dezenas por posição, não Frequência de dezenas Do 1 ao 10 a gente tem aqui agora Dezena 3 que está a 13 concursos sem aparecer Temos a dezena 1 que está a 6 E são as mais atrasadas dessa linha Do 11 ao 20 a gente tem Dezena 18 e dezena 16 Ambos 7 concursos sem aparecer São as mais atrasadas dessa linha Do 21 ao 30 a gente tem aqui Dezena 22 que não aparece a 11 concursos Temos a dezena 30 que não aparece a 9 Temos a dezena 25 que não aparece a 8 Temos a dezena 29 que não aparece a 7 concursos Então bastante dezenas aí Nessa última linha E o que a gente tem aqui de padrão de linha Lembra que eu falei, hein Ó, veio 3 padrões fracos E eu vi um padrão forte aí no próximo concurso Ou intermediário E veio aí, pessoal 2, 2, 3 padrão forte da Dia de Sorte E pode ser que repita algum padrão forte Ou intermediário para o próximo concurso, né Eu olhando aqui Pode ser essa tendência aí Nos últimos concursos Vamos falar de estatísticas agora Vamos lá para a parte de estatísticas 3 pares, 4 limpos Está aqui a maior ocorrência da Dia de Sorte Duas repetidas também Segundo a maior ocorrência Tivemos quantos primos? 2, 1 Então tivemos aqui, ó Faixa amarela E 2 fibonates Faixa verde, pessoal Ah, não, veio um só Então, 1 fibonate, faixa verde 1 primo e 1 fibonate Fibonate, fibonacci Fibonates Fale da maneira que achar melhor Pessoal, não tenha medo, hein Na hora de pronunciar Os fibonacci Mas Estão tudo dentro do padrão Praticamente Só tirando aqui os primos Que ficou na faixa amarela É aquilo que a gente sempre repete no canal Foque nas faixas verdes Não se preocupe com as amarelas E evite as vermelhas Tá certo? Uma boa e ótima dica aí Para quem está começando Dezenas por posição Agora sim Dezenas por posição Início 4 não veio Mas veio o início 5 E veio o final 28 A gente acertou aí o nosso alerta Final 28 Puxar o nosso alerta Final 28 E buscar um final 29 Ou um final 30 Para os próximos concursos Combinado assim? Então aqui essa parte Resolvida Vamos lá para colunas Colunas, pessoal Olha só A coluna 1 Finalmente falhou Olha só Depois Desde o 416 Foi, 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 foi Até chegar ao 332 E falhar, pessoal Coluna 3 também falhou A coluna 7 Veio uma dezena Então ela não falhou Nesse concurso O que eu vou fazer aqui? Vou manter A coluna 1 E a coluna 7 E vou colocar essa coluna 3 Para a coluna 2 Então temos coluna 1 Coluna 2 E a coluna 3 De alerta para falha E Dessas 3 alertas Desses 3 alertas A gente Recomenda que você Troque de 1 A 2 Desses alertas Se for para seguir Logicamente Se você Não Nos seus jogos Não Faz a exclusão De colunas Aí As dicas Seriam em outro sentido Seria em questão De falha de dezena Que é o que a gente vai Daqui a pouco Lá para as dicas falar 432 Deixa eu colocar aqui Setembro Veio mês de setembro Continua o ciclo 12 Tem ainda dezembro para aparecer Tem ainda dezembro para aparecer E mês de abril Pessoal Faltam esses 2 meses Ainda para aparecer Ótimos Ótimos meses da sorte Para estar escolhendo Vamos lá para as dicas Agora sim Que é o importante As dicas Pessoal Coloquei Nosso resultado Aqui 5 9 12 15 24 27 28 E ficamos De 2 A 5 Acertos De 2 A 5 Acertos O que nos pegou Bastante Foi exatamente A 24 E 27 Que foram Dezenas que apareceram Aqui no painel De análise Só para ter noção Que acabei esquecendo 24 Veio pela terceira Vez seguida E o 27 Apareceu De novo Então boas Dezenas para falhar Para o próximo concurso Como a dezena 31 Também falhou A dezena 20 Eram ótimas opções Agora temos a dezena 24 E dezena 27 Como ótimas opções De falha Como a gente já tem A falha da 24 E da 27 Em nossos jogos A gente vai manter Esses mesmos Jogos Para o próximo concurso Só tirar aqui As dezenas de ciclo Que foi a dezena 9 Dezena 12 E tivemos aí Dezena 27 Não 25 9 E dezena 5 Então aí Retirar as dezenas De ciclo Que já saíram E agora a gente tem As novas dezenas De ciclo aqui Vou dar o zoom Para o pessoal Enxergar melhor As novas dezenas Dicas Que são as mesmas Mas são novas Para alguns Que estão começando A ver os vídeos Agora Então Dicas de 10 dezenas Na tela Pausa o vídeo Para poder Analisar Trocar suas dezenas Trocar suas colunas E fazer suas alterações Dica de 15 Dezenas Na tela Dica de 18 Aí a dica De 19 Aí a dica De 20 E a de 24 E aqui embaixo A gente tem As dezenas fixas E as novas Dezenas de ciclo Provavelmente Venha de 3 A 4 Para o próximo Concurso E a gente Fica aí Esperando As novas Dezenas De ciclo Menos nessa Coluna Aqui Não vem Não é bom Para nós Aqui No caso Das nossas Dicas E aquilo Que eu falei Lá No começo Deixa eu Aqui Dar uma dica Para vocês Para estar Buscando Planilhas Deixa eu ver Aqui Vou acessar O meu site Aqui E vou dar A dica Aqui Desse site Aqui Pessoal www.lotomaisfácil.com.br Barra central E olha só Tá aqui Pessoal As dicas Ótimas dicas Para você Que está procurando Planilhas Aqui Já aparece O Adriano Então www.lotomaisfácil.com.br Barra central Já vem aqui Para essa parte Onde a gente Tem a nossa Planilha de estudo Da Jetsort Tem a planilha de estudo Da Loto Fácil Tem as planilhas Grátis E aqui Tem as ferramentas Online Então temos Duas opções Para você Que está procurando Planilhas Jetsort As planilhas Grátis Do canal Deixa eu abrir Nova guia E As ferramentas Online Então Duas boas opções Para vocês As planilhas Aqui A gente tem Várias planilhas Loto Fácil Está aqui Tem Mega Sena Tem aqui Dia de sorte Está aqui Fechamentos Dia de sorte E O que mais Que a gente tem Tem Loto Fácil Tem mais Loto Fácil Pessoal Sei que a gente Está devendo Um pouquinho Mais de planilhas Mais de planilhas Dia de sorte Mas tem aqui Olha aqui Mais uma planilha Dia de sorte 15 dezenas Mais outra Aqui Dia de sorte 10 dezenas Em 10 jogos Mais outra Aqui De 18 dezenas Com filtro Então tem Bastante coisa Aqui Poderia ter mais? Poderia Mas Em breve A gente coloca E aqui Os fechamentos Loto Rocks Tem aqui Também Dia de sorte Fechamento Com 20 E com 15 Apostas Está certo? Ótimas dicas Então Deixa eu colocar Eu na tela Muita gratidão Você ter acompanhado O vídeo Até aqui Pessoal Não esquece Se não deixou O like Lá no começo Deixa agora No final Para a gente Bater 70 likes E compartilha Esse vídeo Também Nos seus grupos Que Gostam De loteria Gostam De dia de sorte E Muita gratidão Mesmo Pessoal A gente se vê No próximo concurso E na próxima análise Da dia de sorte Não esqueça Jogue com responsabilidade Nunca jogue com dinheiro Que não tem Jogue São para mais Dezoito anos Nós aqui Da Loto Mais fácil Não prometemos Mais dinheiro Mas prometemos Sim Muito mais oportunidades Até mais Pessoal Tchau